Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez, galera, estamos aqui na pista rodando no Uber, galera. E hoje está pipocando. Sexta-feira, bomba demais, galera. Liguei ali, era 4 horas. Não para de chamar, não, meu. Ó, uma atrás da outra. Capelinha. Só que está indo para o Betinho, não vou querer, não. Eu estou indo lá para o Riacho, para a motopista, galera. Resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Fazendo algumas corridas. Vamos ver se chama para o lado de lá, né? Aí, está chamando só para cá, para o Betinho. Agora eu já estou chegando perto também. Vai difícil mais de chamar. Mas chamar para o lado de lá, não vamos embora. Galera, eu estou aqui com a moto da Motu. Eu sempre falo com vocês, porque sempre estão me perguntando que moto é essa. Essa moto é uma moto de aluguel, tá? Na Motu, que a gente consegue alugar ela. Direto no aplicativo. Você consegue comprar uma moto dessa também. Jardim, Rosário, Birité. Você consegue comprar uma moto dessa também. Tudo direto do aplicativo. Sem burocracia. Baixou o aplicativo. Se você tiver CNH, já aprova já. Para você comprar ou alugar, tá? Usando meu cupom, você recebe, se você for alugar, a primeira semana é grátis. Então, compensa demais. Não esquece de usar meu cupom. E se você for comprar também tem desconto, tá? Usando meu cupom tem desconto. Eu não sei quanto que está o desconto, mas é um desconto bacana. Ele vai te ajudar, com certeza. Beleza? Então, vambora, hein? Esperando tocar a boa aqui. Essa moto, galera, é uma moto de baixa cilindrada, 110 cilindrada. Mas dá para fazer os corres aqui de boa. Não é uma moto para viajar, né? Mas para rodar aqui dentro aqui é uma moto boa. Não tem nada a reclamar dela. Tem algumas reclamações, né? Nada agrada a todo mundo. Mas tem muita gente que elogia também. Muita gente que me manda mensagem que usou meu cupom. Aí, ó, chamou uma boa. Fortaleceu demais e tudo mais. Aí. Vambora. Fortaleceu o corre. E é isso. Se você tiver... Está com vontade de trabalhar aí com moto. Não tem moto para trabalhar. Compensa. Ah, eu quero... Eu trabalho já. Eu quero uma moto só para deslocar do serviço. Tem plano lá para você fazer poucos deslocamentos. A partir de R$18,00 a diária, galera. Ficar andando de ônibus, hoje em dia, quem tem CNH, está dando bobeira demais. Andar de ônibus com a CNH no bolso. R$18,00 a diária. Com dinheiro de passagem aí, ó. Você paga. Indo para o trabalho, voltando aí uma motulha, ó. Os motulhos estão dominando. Se fosse ruim, não tinha tantas motos assim. Já tem mais de 40 mil motos alugadas. É muita gente. Está sendo fortalecida aí. Vambora. Esqueci o que eu estava falando. E dito que eu esqueci. Você está doido? Eu estou com desvio de atenção. Défico de atenção. E o que é isso, velho? Esqueci o que eu estava falando. Que agonia. Vambora. Ela está falando dos planos, que é a partir de R$18,00. É a diária da moto. Então, com o dinheiro aí do ônibus, você consegue pagar. Buscar aqui a Raiara. 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 Dando de 11 é bobagem. Você consegue. Tem plano para todo mundo lá, galera. Tem plano lá na motul. Que a moto é sua no final. Tem plano que você adquire a moto. Que é o plano conquiste. Esse plano conquiste, a moto, ela... Você paga 18 vezes por mês de R$540,00. Você pega uma moto semi-nova. Acho que é R$1.000,00 de entrada que está lá esse mês. De R$2.000,00 está por R$1.000,00 de entrada. Deu R$1.000,00 de entrada. Mas R$18,00 de R$540,00. A moto é sua. Olha como é que está barato. Você está doido? Eu acho muito barato. R$18,00 vezes aí é um ano e meio, né? Um ano e meio para pegar a moto. E você pode fazer... No plano conquiste, você pode fazer a manutenção dentro da motul ou fora. Você não precisa fazer manutenção na motul, não. Só o plano minha motul, que ele é de dois anos, é que você tem que fazer o... As revisões lá dentro. Agora, o plano conquiste, você não precisa fazer, não. Para quem reclama aí que lá demora na revisão, compensa fazer esse plano. Porque aí você leva a manutenção onde você quiser. Se você quiser fazer na motul, você pode também. O moço já está ali. Boa tarde. Oi, Yara. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Aqui. Pode seguir o GPS, né? Pode seguir aqui o GPS. Pode seguir aqui o GPS. Obrigada, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tchau. É, galera. Hoje está bom pra caramba, viu? Vai em BH, milionados. Vou parar por agora. Vou lá pra pista. Fazer um vídeo lá na motopista. Então vou ter que parar aqui. Está pipocando, viu? Uma atrás da outra. Pertinho da pista aqui, ó. Liguei lá em casa o aplicativo. Dei uma viagem dura. Cheguei aqui na pista praticamente. Ai, ai. Agora eu vou fazendo assim agora. Estou querendo ir no lugar. Ligo o aplicativo e vou. Vou fazendo o dinheiro no caminho. Boa demais, entendeu? Tem muito tempo que eu não fazia isso. Antigamente eu rodava no carro. Fazia isso direto. Eu dava aula. Aí o que eu fazia? Até oito horas da noite. Quando era cinco pras oito. Eu ligava o aplicativo. Chamava um lá. Direcionava lá pro centro de contagem. Eu moro lá. E ia. Pegava uma corrida todo dia. De doze reais, quinze. Direcionado no noventa e nove. É bom, viu? Agora o do Uber. Não se direciona. Não chama não, velho. Chama as curtinhas. Jogando pro lugar errado. Não é ruim demais. Agora o direcionamento da noventa e nove. Vai ser inteiro, só. Eu dava só demais. Todo dia pegava um. Indo pra lá. Direcionamento da. Da noventa e nove. Aqui eu nem direcionei, não. Eu sei que é ruim da Uber. Aí eu fui escolhendo. Peguei duas. Cheguei aqui, ó. Eu tô aqui no Riacho. A pista tá na duas luas acima aqui, ó. Bom demais. Viu mais uma manha aí, galera? Assim que você vai conseguir pagar o aluguel da moto. Se você tá indo trabalhar de moto, de ônibus, é que você tá dando mole demais. Tá indo trabalhar de ônibus, tá dando muito mole. É assim que você paga o aluguel da moto. Dezoito reais por dia. Se você pegar um passageiro levando pro serviço seu e um voltando, pronto. Tá pago. Peguei um de oito aqui e um de nove. Deu dezoito certinho. Dezoito? Não, dezessete. Dezessete de área de dezoito. E eu vim aqui pra pista. Agora, voltando pra lá, eu posso pegar de novo. Pronto. Vou parar lá dentro, lá. Essa aqui é a mais top. Chega. Chega, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.